Ele já viajou pelo mundo, conhece bem o sul e o nordeste do Brasil e já explorou mais de 30 países das mais variadas formas, como mochileiro, turistando e chegou até a trabalhar no exterior. Formado em marketing, ele também estudou fora do país. Tiago Leitão é um verdadeiro colecionador de momentos, aprendizado e experiências. Viajar não é despesa, é investimento. E por que é esse investimento? É investimento no autoconhecimento, investimento para você realmente se conhecer, viver suas fraquezas, suas forças, a sua capacidade de adaptação, o aprendizado com as experiências, novas histórias. E tudo isso que você vai carregar para o resto da vida com essas experiências. É diferente, às vezes, dessas coisas que hoje as pessoas estão muito ligadas ao mundo materialista. Então, o dinheiro que se ganha é para comprar coisas. E eu acho, eu quero estar mostrando, quebrando esse paradigma com essas pessoas, e colocando que, às vezes, o dinheiro que você ganha é muito melhor você gastar viajando, que são histórias que vão levar para o resto da vida, experiências, vivências. Durante a roda de conversa com alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, ele contou que, desde muito jovem, já tinha uma paixão por mapas. Na primeira oportunidade, ele arriscou e buscou novos horizontes. Para Tiago, conhecer lugares é uma forma de testar os próprios limites, explorar ambientes e vivenciar um aprendizado que vai além das paredes de uma sala de aula. E a gente precisa estimular isso nos alunos, né? Sair daquela visão tradicional de que sai de um curso superior, vai começar a ganhar dinheiro, vai juntar dinheiro e vai montar sua família e vai fazer tudo de acordo com as regras, vamos dizer, sociais. Então, essa experiência extra classe aqui, fora da classe, é um pouco para estar mostrando e compartilhando com esses alunos a importância de viajar. A bagagem é grande e nela ele carrega muitas histórias. Quando eu fui, em 2004, morar em Londres, eu estava com uma ex-namorada. E ela chegou para mim e falou assim, ah, eu consegui, através de um ex-namorado da minha tia, da gente ficar, ele é um irlandês, a gente ficar na casa dele por um mês de graça e tal. Vai dar para a gente até arrumar um emprego lá para se manter em Londres, que é uma cidade muito cara e tal. Eu falei, ó, beleza, vamos embora. Só que quando a gente chega, não era nada daquilo. Era simplesmente uma casa abandonada, que vivia lá mendigos. E aí foi muito difícil para a gente. A gente teve que se virar e aí depois a gente buscou uma outra casa para ficar morando na sala de um amigo meu desse inglês por um mês até a gente conseguir arrumar um emprego e conseguir ficar em uma casa decente. O presidente do Centro Cultural Casarão das Artes explicou que a roda de conversa faz parte da décima primavera de museus. É uma programação nacional que conta, nós tivemos a apresentação do filme Mercado de Negócio, que trouxemos os alunos do Direito também para discutir. Vamos apresentar na próxima semana a história do dinheiro, então está sendo contado com moedas que a gente está trazendo desde o século passado. E tivemos aqui o Caleidoscópio Contábil, que foi exatamente os alunos de Ciências Contábeis apresentando o que eles aprenderam das várias correntes mercantis, várias correntes em que o dinheiro foi surgindo, a economia no mundo foi surgindo. De acordo com o professor Américo, investir no ser humano é uma forma de idealizar e materializar um sonho. Todos nós temos que ser estudantes, porque nós somos aprendentes. Alunos é um determinado momento. Agora, ser estudante, aprendente é para o resto da vida. Então, acho que a vivência que tem da sala de aula, essa experiência, essa formulação teórica, e os nossos alunos fazendo essa ligação entre a teoria e a prática, faz a diferença. É a grande diferença da Docton, ter o aluno como protagonista da sua própria vida. Com início no dia 20 deste mês, a Semana da Contabilidade foi encerrada com a roda de conversa. O representante de turma, aluno do segundo período de Ciências Contábeis, Edson Souza, disse que a programação possibilitou aos alunos conhecerem coisas novas, agregarem conhecimentos e ficarem ainda mais entusiasmados com o curso. Todo lugar que você vai é uma experiência nova. Independente de onde você esteja, toda cidade que você passa, você aprende algo mais sobre as pessoas, sobre o curso. São experiências de vida que valem a pena. E aí